Fala povo, estamos de volta com o Procâmbio da Mira, quero agradecer a Saldinha, se você que me assiste pelo Facebook e também pelo canal 10.1, obrigado minha gente pela sua participação, por permitir que a gente possa entrar aí na sua casa todos os dias, toda manhã e olha só, ontem abriu as inscrições para o Enem e sabe como é que você faz para poder ser aprovado nessas vestibulares, você vai fazer o seguinte, uma das melhores universidades públicas do Brasil, da Universidade Pública Federal, você quer? Quer entrar? Você vai fazer o seguinte, você vai procurar o Pré-Uni Vestibulares, é o caminho mais fácil para você ter a sua aprovação, ele já está atuando no mercado há mais de 13 anos, o Pré-Uni já aprovou sabe quantos? Sabe quantos, Leon? Mais de 20 mil estudantes, minha gente, olha só, no próximo dia 9 tem uma novidade para você, o Pré-Uni Vestibulares estará sorteando duas, duas, não é uma, é duas bolsas integrais para você aí estudante, você, ah eu não tenho, eu não tenho condições de pagar um Pré-Uni Vestibular, ah eu não tenho dinheiro, minha mãe não tem dinheiro, meu amigo faz o seguinte, vai lá no Instagram, arroba Pré-Uni Vestibulares e lá você vai seguir todas as instruções para participar, sai Espírito Gato, para você participar meu povo, sabe porquê? Porque é muito interessante, vocês jovens, 17, 18 anos, não sabem o que vai fazer? Faz o seguinte, entra no Pré-Uni que lá eles vão te dar um direcionamento, aí com certeza você já vai sair dali com a mente trabalhada para qual ali, né, disciplina, para qual área você vai querer fazer o seu vestibular e quem sabe, na verdade não, quem sabe não, porque quem faz o Pré-Uni passa, então você vai passar sim e com certeza será aprovado, minha gente. Vamos mudar! Vamos mudar, porque nós vamos falar de informação, tem muita coisa aqui no programa da Mira e olha só, a próxima informação é o seguinte, o homem foi preso com drogas e arma na zona norte de Manaus, agora o que chama a atenção é que essa não é a primeira vez que ele é detido, na última vez que o rapaz foi preso, até a viatura ele danificou. Esse homem é bravo, hein? Sabe quem vai contar essa história? O Caçador de Almas, o Gordi Adriano, na tela do na Mira. A ocorrência foi à luz do dia, era por volta do meio-dia quando policiais militares das rondas extensivas Cândido Mariano receberam a informação de que um homem estaria comercializando entorpecentes na rua São Luís, lá no bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus. Ao receber a denúncia, essa guarnição aqui, a equipe do tenente F. Almeida, chegou lá e conseguiu flagrar o suspeito já em posse de uma arma de fogo e também uma certa quantidade de entorpecentes, né? Esse rapaz foi identificado como Maicon, nascimento de 26 anos, o que mais foi encontrado com ele, tenente? Então, Valdir, a gente mais uma vez aí, graças ao apoio da população que repassou essa denúncia através do nosso WhatsApp, denúncia ROCAM, que é o 92807574, informou aí que esse indivíduo, indivíduo conhecido como Maicon, né? Estaria comercializando entorpecentes lá na rua São Luís, nas proximidades da residência dele. Então, uma equipe nossa da ROCAM foi ao local, conseguimos aí, de posse das características repassadas, realizar a abordagem nesse suspeito e, realmente, com ele foi encontrado algumas porções de óxido. Foi feita uma breve entrevista com ele, ele nos indicou onde ele morava, a residência dele, no local nós fizemos buscas e, para nossa surpresa, encontramos mais drogas, né? Mais de 300 porções de óxido, aproximadamente, 150 gramas de cocaína e um revólver, né? Calibre 38, com duas munições, né? Para nossa surpresa aí, ele, inclusive, informou para a gente que utilizava esse armamento para a defesa ali da boca de fumo ali, mas que também alugava aí esse armamento para alguns compassos realizarem roubos na cidade de Manaus. Pois é, o fato é que o que chama atenção é que esse suspeito, Maicon, já é reincidente da polícia, porque, na última vez que ele foi preso, ele, inclusive, alterou o geral com a polícia militar, danificou até a viatura, né? Isso, a gente teve uma informação que, em uma ocorrência passada, algumas equipes da polícia militar tentaram abordar ele, ele, inclusive, reagiu à abordagem, desacatou os policiais, chegou até a danificar a viatura, já tem essa passagem aí por desacato e dano. Então, diante dos fatos aí, foi dado voz de prisão para o Maicon, ele foi conduzido até o sexto DIP, foi encontrado aí, além do entorpecente e arma, uma balança de precisão também, e vai ficar à disposição aí da justiça, foi flagranteado por porte ilegal de armada de fogo, tráfico de drogas, a polícia civil agora vai prosseguir com as investigações aí para saber a origem aí desse entorpecente e desse armamento. Pois é, agora o Maicon, calminho, foi encaminhado para a delegacia, vai ficar à disposição da justiça e esperar que ela mantenha ele atrás das grades. Eu volto com você ao estúdio. Tem que esperar e tem que realmente acontecer isso, Waldir. Olha só, minha gente, quer dizer que o camarada é bravo, é? O camarada é brabinho, né? Faz o seguinte, minha diretora, traz aqui na tela essa taja aí, essa última taja. Coloca a taja para mim que eu quero mostrar uma coisa para a população que está em casa e está assistindo o programa Na Mira. A taja que estava aqui falando sobre o caso, quero mostrar um negócio. Olha só a cara do malandro, pelo amor de Deus. Parabenizar a Rocan por mais um trabalho belíssimo aí que eles fizeram. Servir e proteger o que eles têm feito mesmo, né? Super atuante, super operacional, conseguiu tirar bandidade nas duas. Agora traz a taja para mim, minha diretora, que eu quero destacar uma coisa para a população que está em casa. Traz a taja. Cadê o Tacísio? Não acredito não, Tacísio. Faz isso aqui então, vem cá, Leão. Vem aqui, ó. Vem aqui comigo. Aqui embaixo, aqui, ó. Olha só. A única coisa que eu não quero mais mostrar aqui noticiando é isso aqui, ó. É preso novamente. É um absurdo isso que nós temos que colocar aqui, infelizmente. É preso novamente. O bandido, o que é que está acontecendo? Está sendo preso, está sendo solto e é preso novamente. Isso é um absurdo, minha gente. Sabe o que é que acontece? Está ficando normal os camaradas vendendo entorpecente na rodovia. Vendo entorpecente ali na avenida. Os camaradas estão achando o quê? Estão achando o quê? Infelizmente, o que acontece? Mas a polícia vai acabar com essa brincadeira. Valdir, vem para cá. A polícia vai acabar com essa brincadeira. Esse camarada tem que respeitar a sociedade, tem que respeitar o pai de família, tem que respeitar a criança que passa na rua, a mãe e todas as pessoas que realmente cooperam com essa sociedade. O camarada hoje vende normalmente, Valdir. É como se fosse uma coisa normal, é como se estivesse vendendo bombom de mangarataya. Infelizmente, né, Luiz? Mas como o Valdir sabe, vocês também sabem, qualquer dia desse o Valdir vai sair preso aqui, porque a justiça vai mandar prender ele. Mas enquanto isso eu vou estar falando. Me espera, Leão. Você está fazendo com o quê? Você está com medo já? Enquanto isso eu vou continuar falando. Quando roubar um magistrado desse que solta, quando roubar um magistrado desse que solta esse tipo de vagabundo, ele vai pensar duas vezes antes de soltar a terceira vez. Agora vamos para o Manacapuru. Em Manacapuru, um adolescente, meu amigo, de 14 anos atirou de forma acidental na irmã dele, uma menina de 12 anos, que morreu na hora, na hora, na hora. Traz essa matéria para a gente com o Alex. Pois é, essa foi uma situação que revoltou a população de Manacapuru. Eu vou contar a história para vocês. O senhor costumava guardar uma espingarda calibre 12 dentro de casa por questões de segurança. Mas sempre ao sair, ele pedia para o vizinho para mantê-la guardada. Isso para evitar que alguém invadisse a residência e furtasse o equipamento. E foi isso que ele fez. Ele pediu para o vizinho para mantê-la guardada. E na volta, ele veio com o filho de 14 anos e com a filha também de 12, para pegar a arma de volta. Foi nesse momento que o fato aconteceu. O adolescente de 14 anos se ofereceu ao pai para transportar a arma e não sabia que estava carregada. Acabou atirando contra a própria irmã de 12 anos. O tiro foi a queima-roupa. A menina morreu na hora. Não teve sequer chance de ser socorrida. A situação, então, foi parar na delegacia de Manacapuru e agora está sendo investigada. Todos os detalhes estão sendo apurados para saber, de fato, o que aconteceu. Se foi um disparo acidental ou se foi proposital. Volto com você. Acredito eu, Alex, que tenha sido, sim, acidental. Acredito eu, quero esperar. Então, veja só. Siva, se vou dar aqui um recado para vocês. Que tem arma, principalmente no interior, né? Que espingarda, fica de fácil acesso de criança. Meu amigo, arma nenhuma. Arma nenhuma se mira para alguém que não vai atirar. A Valdi, ela está descarregada mesmo assim. São padrões de segurança. Claro que é uma criança, não tinha conhecimento. Errou o pai. Errou o pai entregar a arma para a criança. Nunca façam isso. Nunca façam isso. Em lugar nenhum, mesmo que você esteja num estande de tiro, onde é o lugar apropriado para você atirar, para você praticar o tiro esporte, esportivo, perdão. Não façam isso. Na mão de criança não se entrega a arma. A justiça proíbe, menor de 13 anos, usar uma arma, mesmo que seja num local apropriado. Permite, sim, mas tem que ser num local apropriado. Então, agora eu quero o seguinte. Já aproveitando, falei em Manacapuru, que essa semana, quero mandar esse recado para você de Manacapuru, que nos acompanha aí pelo Face. Ainda esta semana, a equipe do Namira vai estar aí. Então, você que sempre solicitou, você que sempre denunciou inúmeras bocas de fumo aí, São Francisco, bairro da Liberdade, Novo Manacá, Morada do Sol, Centro, Biribiri, Cachoeira, todos os bairros, tá? Nos aguarde. Continue e mande suas mensagens lá, informando o nome do vagabundo e aonde ele está traficando. Vamos para o intervalo. Posso te empurrar, Leão? Posso te empurrar, Leão? Posso te empurrar, Leão? Botão de jajar, não sai daí. Morir! Moro, Cadê! Moro, Cadê! 7, 11, 22, 18. 8, 3, 19, 20, 20. 8, 3, 20, 20. 10, 20, 20. 10, 20, 20, 20.